A continuação do meu vídeo anterior aqui que eu ensinei como desbloquear esse domínio aqui por argumentos dos sonhos infantis e agora eu vou mostrar o tutorial aqui de como resolver o domínio em si Então vamos lá, se você não desbloqueou ainda ele fica no subsolo e confere no meu vídeo anterior que eu explico como chegar até lá, então vamos aqui pro domínio, no começo aqui passa a seguir em frente vai ter alguns inimigos para derrotar aqui e um baú para pegar, então você derrota todos os inimigos para liberar o baú e continua seguindo em frente aqui no domínio até você encontrar uma grande área aberta Aí quando você chega aqui, você pode pular, pula direto lá pra baixo Não precisa fazer nada aqui em cima por enquanto Então você pode planar aqui, vai ter um inimigo lá embaixo Um novo inimigo aqui, um dragão das ruínas Você precisa derrotar ele para liberar esse item dourado aqui Então esse item dourado no meio da sala aqui você tem que pegar ele A gente precisa de 3 itens Vai precisar de 3 itens para desbloquear uma porta Então pega aqui o dendrogrão E usa o ataque carregado aqui Até terminar aqui o puzzle Vai seguindo aqui É um pouco longo Então você tem que esperar que ele posicionar Aí o dendrogrão vai lá acertar E ele vai parar de girar Você tem que fazer isso várias vezes Continua seguindo aqui Aí no final aqui Quando você ativar o último Vai ter outro daquele item dourado Que a gente precisa Então vem aqui e pega Ele vai ficar em volta de você, né Esse item E agora você tem que Vim aqui do outro lado da sala Procure o cogumelo aqui Que vai a gente começar a subir novamente Esse cogumelo não dá pra ativar com o eletro Eu tentei Então só dá pra pular normalmente E não tem como você escalar nesse domínio também Você tem que usar os cogumelos pra subir Então vai pulando os cogumelos aqui Pra encontrar o nosso terceiro item aqui Então é fácil de encontrar aqui Aqui dentro tem os inimigos pra derrotar também Agora que temos os três itens Aqui a gente pode subir até o topo do domínio Você pode usar o selo do trevo aqui Pra se locomover E os cogumelos Então você continua subindo Até encontrar essa parte Que eu já vou mostrar aqui Um pouco difícil Se acostumar com os cogumelos Então essa flor aqui Você tem que clicar em ativar Eu já tinha feito isso antes E essa planta aqui Essa porta aqui Essa barreira de tronco Você pode destruir com um pyro Pra pegar o baú Então mais uma vez Lembrando aqui Que você tem que ativar essa flor aqui Ativando essa flor Vai aparecer um elevador No meio do domínio aqui Que a gente vai ter que usar Então uso o selo trevo aqui Pra vir pro outro lado Quando a gente ativa essa flor Também vai aparecer Uma ponte invisível aqui E agora é só esperar O elevador descer aqui E quando chegar lá em cima Você vai colocar esses cristais Que a gente pegou Naquela porta E vai liberar pra gente A última sala Que tem dois inimigos aqui E derrotando os inimigos Já completa o domínio Então esse é o guia aqui Então se esse vídeo te ajudou Não esqueça de deixar o like E se inscreve no canal Se não é inscrito ainda Uma flor de shadow Então se inscreve no canal Tchau, tchau.